olá meus amigos do canal natureza é vida né não sei se vocês já estão escutando ou percebendo aí pelo piado né eu vou fazer um novo projeto aqui pro canal né que é um experimento né que eu não tinha feito ainda a primeira vez que eu vou criar uns pintinhos né umas galinhas né aqui na casa que tem um galinheiro aí eu vou criar uns pintos vamos ver o que vai dar né eu comprei aqui na casa de ração né quatro pintinhos né acho que é da raça rodilon não conheço muito aí estão ansiosos aqui eu vou soltar lá dentro do galinheiro e vou mostrar tudo para vocês né o espinha ficou muito alegre aqui com o pinquinho né já que é para ele para brincar como se fosse de brinquedo aí eu vou crescer né vamos ver dar umas raçõezinha boa de crescimento vamos ver como daqui a pouco como é que eles vão estar vocês vão acompanhar aí no canal minha criação de pintinho vou começar com quatro né então fazer uma experiência que eu não criei ainda né os pintinhos assim em casa preso vamos soltar lá no viveiro pra pra ver vamos abrir logo aqui pra ver os pintinhos né isso aqui é o galinheiro que eu vou botar os pintinhos uma luzinha ali que eu botei ó tem uma portinha aqui ó tá comida ali várias coisas é isso aí vamos essa nova experiência aqui do canal natureza é vida criação de galinhas vamos botar eles agora dentro do viveiro tá tarde e noite mas depois vocês vão ver de dia E aí 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 Se inscreva. 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 Vamos ver como eles estão. Estão bem animados. Estão animados. Se inscreva. 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 Se inscreva.